São 15 para as 3 da tarde. Os turistas tinham acabado de voltar da praia. Eles estão no portão do prédio quando a gangue da bike chega. Todos os quatro com cara de meninos, mas aterrorizando as vítimas. Pelo menos um está armado. Enquanto os outros revistam o grupo, o de blusa laranja tenta pegar a aliança de uma das mulheres. Ele é agressivo, chega a morder o dedo da vítima e ameaça arrancá-lo, caso não consiga retirar a joia. No desespero, a vítima consegue entregar a aliança e o bando foge. O ataque aconteceu no Guarujá, litoral paulista. Da Tena, as vítimas tiveram três alianças roubadas, além de um celular, um cartão bancário e a bolsa de praia. Após a ação, dois adolescentes de 14 e 15 anos foram apreendidos. Foi uma ação, ao nosso ver, bastante violenta por parte desses adolescentes. E logo na sequência, a polícia militar foi avisada e conseguiu apreender dois adolescentes que foram encaminhados para a delegacia de polícia e foram reconhecidos prontamente pelas vítimas. Os outros dois adolescentes ainda não foram identificados. Temos conversado bastante com outros órgãos da administração municipal aqui de Guarujá para que possamos, em conjunto com as Forças de Segurança, traçar ações que retirem esses adolescentes da rua. Os menores do crime têm agido com frequência no litoral paulista. E não basta apenas roubar. Eles costumam exibir nas redes sociais. Ostentam os itens de valor que conseguiram tomar dos turistas. Celulares, bicicletas, correntinhas de ouro. Recentemente, o Brasil Urgente mostrou uma live feita por dois adolescentes que negociavam o valor de uma correntinha roubada. O delegado, que também investiga este caso, fala que o vídeo serve como prova, mas que a vítima não registrou a ocorrência. A glamorização do roubo é tanta que os menores chegam a fazer lives da própria ação. Em Mongaguá, também no litoral de São Paulo, um adolescente transmite ao vivo o momento em que ele pega o celular de um garoto de 13 anos. O vídeo viralizou. Em São Paulo, seis menores de idade foram apreendidos suspeitos de envolvimento na gangue da bike. Um deles, inclusive, mostra ao vivo os roubos de celular que faz pela cidade.